Agora a banana, a bananinha já tá braba, ele já querendo pegar o Felipão. Vamos ver se dá. Oh! Oh, bananinha! Oh! Bananinha! 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 Uai, rapaz! Que isso, mano? Tem um chapeão aqui. Tem um chapeão de pião, né? É! É! Tá vendo, galera? Lá conhece pião. Não é o seu espécie de macaco. Oh, rapaz! Vai, vai! Aqui, rapaz, não! Oh! Bananinha! Oh! Bananinha! Bananinha! Ela conhece pião, tá? Seus pés de macaco. Fala uma coisa pra vocês. Quando vocês forem aqui na chape aqui, meu filho, vocês viram homens seus pés de macaco. Um macarça aqui pra essa, rumo uma coisa aqui pra essa aqui, ó. Ela afundando, ela não tem assim de ter medo, não! Oh, vaca! Oh! Oh! Bananinha! Felipão! Fala pra você! Aí você já tirou lei demais desse bicho aí, hein? Nossa, rapaz! Fala pra vocês, menino! Não é fácil, não! Isso é o mesmo pra vocês saberem aí. Vocês saberem aí pra te ler de 10, tem que estar com um foca-gato, ó! E falar... Parou, parou, parou! O cara manda a voz pra esse tal de Felipão, que fica apavorando esses marmotinhos aí, rapaz, da cidade grande aí, falando tal e dizendo que é o tal, que eu tenho que ter botina pra ser igual ele. Ah, eu tenho que ter chapéu, rapaz, sem nada não, rapaz. Fica me chamando de vagabundo, vai trabalhar, vai dozeiro que eu fico aí nem sozinho. Oh, seu pé de macaco! Lembra que quando você for conversar com a gente, você vira homem e cata com esse negócio de... Oh, rapaz! Oh, rapaz! Vira homem, seu pé de macaco! Se você for conversar comigo, você conversa que nem gente. Esse trem de... Oh, rapaz! Oh, rapaz! Não sei o que, tem que ter botina. Tem que ter botina mesmo, filha. Essa cana réia de gauncha que você tem, não. Toda hora que você chega em casa, você der um pedinho, ela chega em casa. Mas depois que você tirar ela, você vai escutar a esposa que vai dar, meu filho. E vire homem! Vire homem com esse trem. Oh, rapaz! Oh, rapaz! Vamos ali fechar a gás. Vamos ajudar ele a fartar o gado ali, rapaz. Oh, rapaz! Cê vira homem! Cata com essa boca desse rapaz. Isso aqui é um gagarejo, aí você é o tal do peãozinho AB, meu filho. Não tem essa de quarta-feira, não. E fala uma coisa pra você aqui também, mano. Você vai fazer uma cirurgia nesse berceu aí, meu filho. E, pelo amor de Deus, se eu conversar com a gente, você fica conversando que nem baitola. Vire homem! Vire homem, seu pé de macaco! Nós aqui não tem essa aqui de oh, rapaz! Vamos conversar aqui, oh! Rapaz, rapaz! Vire homem! Vire homem, seu pé de macaco! Fala aí mesmo! Tchau, obrigado! Aperta no vermelho! Oh, Felipão! Fala um negócio pra você aqui. Fala aqui, Felipão. Fala aqui, Felipão. Cê tem... Cê conhece muito aí de peão aí, de boiada aí nesse mundão nosso aí. Ah, eu entendo tudo um pouco. Tem uns peãozinhos aí meio... Que eu não sei como é que sua opinião sobre esse aí. Eu queria que cê desse uma palavrinha pra nós aqui sobre o Luan Derramado. Muito conhecido no canal também. Ah, velho. Vou falar uma coisa pra cê. Esse cara aí não é de nada também, não. Outro pé de macaco, velho. Que só sabe conversar abobrinha. Outro pinhãozinho, velho. Ah, não sei o que. Flipão, não sei o que. Carcinha, velho, de baitola. Camisinha xadrez, vou até concordar. Mas agora essa carcinha, velha cama de garrão cheia, meu filho. Vira homem também, tá? Seu pé de macaco. Que quando cê for começar a carreira não tem essa de... Passar negócio de cabelo não. Vire homem, deixa essa porra do jeito que tá. E bota o chapéu que pressa na cabeça, beleza? Seu pé de macaco. Fala aí mesmo. Tchau, obrigado. E aperta o vermelho. Bora lá ver a porcada. Bora. Bora lá. Passa aqui mesmo? Vamos passar aqui. Agora tira o leite agora aqui nesse limpão, hein? Tira o leite aqui, ó. Duas horas da manhã, né? Ó, galera. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Mas não é que não você não gosta de ficar debaixo do barracão. Tira um leite de ordem. Nós aqui não. Nós aqui entre leite na mão, meu filho. Ó. Nós aqui nós tira leite na mão. E Luan, seu pé de macaco, quando cê for chegar em boi, cê não tira o chapéu não. Cê não tira o chapéu não, porque isso aí é honra de peão quarta-feira. Quando cê for chegar no boi, cê vai com o chapéu, rapaz. Não tem essa aqui não. E quando esse trem de mãozinha, meu filho, cê chega sentido, meu filho. Se não é que eu pegar você, meu filho, a taca vai comer seu pé de macaco e vira homem. Beleza? Falei mesmo. Vai, velho pão. Porcada e gaipira. Cê é dos minhóis que tem. Não, cê quer duvidar, meu filho. É porco de qualidade. Rapaz. Porco, velho, que vem com raça boa. Cês trem de porquinho de grande, aí. Cês trem de porquinho de grande, porquinho de cara. Cê é peãozinho porquinho de pé de macaco aqui, ó. Rapaz. Cê é porco, velho, louco, mano. Tá bem mesmo. Tá obrigado. Aí, pois ele vai tá só garoto. Rapaz. Ah, bagarça esse já fica louco, hein. Moço, ó. Isso aqui foi tirando leite, a vaca meteu coisa e arrebentou o banco. Tem nem boca. Bora ele dar uma olhada na bezerradinha ali. Bora. Cê vê ali, conhece a bezerrada. Só bezerra de qualidade. Não tem bezerra de dois mil contos pra riba. Aqui lá não tem essa de vender quantos mil contos. Bezerradinha. Essas bezerradinhas velhas de pé de macaco. Bezerrada aqui é prauda. Caiu no chão, tá valendo dois contos. Marmoço. Filho de ventanilha famada. Bezerrada. Ventanilha, ó. Ó, tem até uns misticianelor ali, ó. Filho de ventanilha é louco. Deixa eu ver se não levantar. Pega, pega. Olha só. Bezerrada conhece quando acabou que é pião. Seus pés de macaco, ó. Bezerrada eu conheço, né? Essas bezerradas, quando chega, quando vê pés de macaco já parece pra riba, a piãozada velha sobe tudo pra cerca. Se é tudo piãozinho, vai melão com o Caetano. Vire homem, seus pés de macaco, ó. Mas isso aqui tá olhando pra você, ó. Bônico mordido, querendo morder na tua cara, ó. Seu abeia, ó. Tá vendo, ó. Rapaz, essa é rebocada, hein? Essa aqui é rebocada. Essa aqui ainda sai machando pra você ainda. Erradinha, velho. A corinha não tá ficando pra outro lugar. Por quê? Ah, porque ela tá com o bezerrinho novo ainda. Tá mal, o bezerro? Ficou com ignorância. Não quis sair, não. A corinha falou, não, vamos deixar ela ficar de folga aí hoje de boa. De todinha. Prende daí o bezerrinho dela. Tá prendendo lá embaixo. Lá onde nós... É que eu trupequei, senão eu não tava nisso lá aquela hora. Não, não, o bicho levantou lá, bicho. Não ia mostrar pra ele, ia montar aí pra mostrar pro Calaibão, cara. Não vou falar muita coisa disso não, que você é meu primo, senão depois você fica com cocotinha pro meu rumo, beleza? Olha nó, já não é primo mesmo, parceiro. Cala o negócio pra você. Pode falar, meu truta. Tem um serviço ali, não sei se você vai querer filmar ou se vai querer trabalhar. Morar uma horta ali todinha. Opa, na hora, meu truta. Então bora lá. Vamos. Mano, aqui não tem esses pinhão lá do rado. Só vem só na roça, só pra tirar foto. Até não quer sujar butina aqui, ó. Dona de abeia aqui, ó, pra vocês aqui, ó, seus pés de macaco. Viram homens. Não. Viram com o acalhão cês no colonhão, o trem vai ser feio. Não vai ser fácil por um dos cês, não, seus abeias. Miguel, ué. O que foi? O que foi, Davi Miguel? Pode ser assim, não. Oi? O que é? Fora, vem cá. Não é esse. É esse não? É esse não. O que foi que aconteceu com ela aí? Fala pra nós aí que nós vamos aqui batidinho. Aqui é bruto, galera, ó. Mano, você tá Davi Miguel? Marmoço. Tudo que aparecer na frente, nós tá descendo a roseta. Pode levar, então. É, tudo, hein. Rapaz. Pessoal, então, depois de 20 anos aí, sem se reencontrar, Felipão e Tobi novamente. Ó. É, monstro. Tobi, Tobi. Beleza, então, pessoal, esse aí foi o vídeo. Agora, se vocês acompanham o próximo vídeo, que vai sair aí dessa semana, né, de nós moer na horta aí, beleza? Acompanha aí, então. Falou! É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e pra vocês ficarem tudo por dentro de todos os vídeos. Falei mesmo. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho. Tchau, tchau.